Tá tudo certinho, então beleza Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Travou boa Valeu Vamos ver se vai dar certo Minuto um pouquinho Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Puta travo Vamos ver se vai dar certo Vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Só enfrentando os oponentes Vamos ver se vai dar certo 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 Isso que é da hora Vamos ver se vai dar certo 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 O que eu estou fazendo? É bom! Com uma hora que eu eu estou fazendo? Eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Eu vou começar. Você está fazendo... Você vai demorar... Eu que estou aqui. Eu deixo de me deixar isso mesmo. Mas eu não vou deixar o fã do meu fã. Mas eu não vou deixar o que eu vou fazer. Vamos lá. Não, eu queixo do siro. Esse é o sucio né? Você me mandou a me e os fãs. Não, por isso que você conseguiu. E a vossa! Acordá... Isso é nada por... Cara, tipo, você vê, mano, toda hora, mano, toda hora, trava é só desgrama, cara. O celular é complicado o negócio aqui, velho. O que importa é que estamos jogando bem, né? Estamos jogando bonito. Mas vamos lá, vamos lá. Tá só esquentando. Eu vou mostrar do 3v3 também. Vai ser louco o negócio. Travou, vamos. Travar todas a animação, mano. O que é isso? Ok. E aí é o jogo bonito jogo bonito que não funciona é um terror e sensacional jogo bonito o verdadeiro agora vamos lá vamos lá os caras aqui ó grande rapaz vamos lá travou puta voz nossa boa Você vê que o adversário Tava tudo certinho Tudo esquematizado É foda Vamos ver o que a gente vai fazer agora Agora vai ser legal Tom Tom Para você ver Para você ver A milhinho A milhinho A milhinho A milhinho aqui A milhinho forte Mostrar para vocês aqui Não tem segredo O mesmo time que está atacando É o time que está defendendo É aqui A jogadinha é da hora A jogadinha é top Vamos lá Vamos ver se aconteceu da próxima vez Aqui Papai vai mostrar magia Para vocês aqui A gente perdeu? Ou a gente ganhou? Putz Eu acho que a gente ganhou Aqui Teve revanche aqui Mas mesmo assim foi louco Foi difícil de parar Aqui as três Vamos lá Aqui a gente começou com esse aqui 3-0 Vocês vão ter que aguentar Vocês vão ter que engolir Vamos começar Pelo começo Fazer o que? Como diz a música Vamos começar pelo começo Olha aí Mostrar para vocês Quando trava O jogo força O celular aqui A voltar para a tela de início A gente tem que dar Uma paradinha aqui Mais ou menos Tem que carregar Agora com isso aqui Vamos lá Vamos lá Carrega logo Embaçado Quando está gravando As coisas As coisas Corrida Não é fácil não Quando está gravando Quando está gravando É embaçado Está tudo certinho Tudo fechadinho Tem que sempre ter certeza Aqui Agora eu vou mostrar A mágica para vocês Uma mágica Que vai acontecer No vídeo Ficar só esperando Para na hora Que a gente voltar Aí vocês vão ver A mágica É da hora A mágica Aqui Vamos começar A mágica 3-2-1 Olha lá Travou duas vezes Mas Voltamos aqui É foda A gente Com o pneu do carro Trocadinho Tem que voltar Sempre com o pneu do carro Trocadinho Temos que trocar O pneu do carro Com o carro em andamento Não é fácil Eita O adversário Travou legal As coisas Travou nossos assist Do Kamijô Vamos ver Vamos ver Será que ele vai conseguir Vamos ver Acho que não Vamos ver se o cara Vai conseguir É agora Como o cara Vai conseguir Chupa Destravamos Filhão Tá maluco Fé Olha o elástico Nosso time Funcionando bem Sacerdote Com duas setas Quero ver Quem pega Agora é legal Um robão especial O time é genuíno Vai usar Levine Nossa Zogunra Caiu no conto Caiu no conto Já era Putz O jogo Quer que a gente Se divirta Mesmo Vai ativar A determinação Pô Mano É pra acabar Com a luta Vé Sacanagem É foda Poison kill Poison kill Nem pra dar Poison kill Mano Tá aí Deu a Poison kill Só que reviveu Mano Agora acabou Nossa Caboclo Excelente Excelente Vé Nossa Mano Que cara Jato Vé Isso foi Isso foi Dureza Mas tá lá Vé Graças aos Deuses Descansar Que é muito Linda Rapaz Tá louco Aí sim Vamo Foi jogaço Tomara que trave Que não trave Não Eu não quero que trave Já mostrou o truque Não vamos ter que mostrar o truque de novo Não Aí Aí Vamo lá Vamo lá Vamo pro jogo Vamo pro jogo Ah o cara também usa Vé Aí sim Vé Tome Essa Que a gente não perdoa Mesmo Ai Essa foi Dureza A surpresa Aí Ai Nossa Foi difícil Tancando Tome lá Fé Papai Sinistra Se assistir Da febre É irritante Quando é bem utilizada Vai ver o que vai decidir A batalha É o que vai decidir A batalha O jogo tá muito bem organizado Tá maluco Não trava Não trava Não trava Boa Determinação pros dois Tome Ganhamos Caraca Que louco A luta Não termina Não Tá maluco Agora acabou Sensacional Caraca Caraca Pra decidir Pra decidir Cara O time tá bom Demais Vamos aqui Vamos na terceira Agora vamos ver Se vai dar Estamos todo Tempo do mundo Vamos fazer isso Tranquilamente Aí não deu Foi triste Nossa Vocês me perdoa Acho que vocês vão me perdoar Vai ser legal Vocês me perdoar Nossa O cara também tem Velho Você tá louco Aí sim Fazer o que dá Só tome Caiu em pé ainda O outro caiu sentado Boa Agora tchau Tchau Fazendo a tranquilidade Do vídeo aqui Tá na moral Tranquilo Vamos que vamos Foi difícil de parar O Brasil Agora é o Agora é o clássico Rapaz Contra o Rambão Mano O Rambu Sensacional O Rambu Taca Vamos ver O Rambu Rambu Um baita jogador Um grande jogador Ele é Sensacional Agora tá legal Tá rodando O jogo Tá rodando bem Bate lá Bate lá Bate lá Bateu Mano Matou Tá rodando Toco Hey Cad Liebe Ai 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 Agora eu me lasquei Hein O cara Botu O Rambu Botu A A Anri Mesmo Pra confundir Ali Que deu ruim Foi triste Matar não Curou boa Mata não, mata não Ah, matou Matou, mano Que triste Vai perder especial O nosso contra-ataque misto Também tá filé Tá bom demais o nosso contra-ataque misto Vamos tancar, vamos tancar essa Vamos lá Liberou os meios Vamos destruir o ramo agora Gente, seus melhores sonhos Vocês pensaram que vocês iam ver O Iraro na ala esquerda Tá jogando bem Na ala Olha quem vai finalizar Ah, moleque Sensacional Aquele abraço Finalizou, fi Sensacional Agora vai ser Vai ser louco agora O time massa que ele tem Um grande time Um grande oponente O Rambo taca Eu gosto de lutar contra ele Sensacional Nossa, não matou Que azar Travou a minha rimeia Travou a minha rimeia Vamos ver se a gente ainda vira o jogo Isso que é o mais legal Não é sempre como começa, meu amigão É quando termina Vamos lá Vamos lá Ah, não matou Lascou-se agora Porque a jogada dele era muito boa Vou depender do Kakini, mano Aí travou, travou Puta merda Travou, mano Nossa senhora Olha o dano que ele deu na minha miuque Vamos ver o desfecho da luta Ah, poison kill Haha, ganhamos Ganhamos Caraca, velho Que cagado que a gente fez agora, mano Sensacional Ganhamos 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 numa sacanagem, velho Tá, maluco Aí sim, mano A luta foi decidida Quando a de 1 foi pro saco, cara Quando a de 1 caiu, velho A de 1 fortuna A de 1 fortuna Uma das personagens mais lindas Do toari F, cara Sensacional O designer dela Você viu, mano A poison kill salvou, mano Poison kill salvou Poison kill salvou Poison kill levou a de 1 fortuna A gente atacou no meio, cara Ali com o Kakini Nas últimas, mano Sensacional Vamos ver a terceira luta Do clássica Contra o Rambo Grande jogador Travou Ai, que azar, velho Aí, vamos de novo Vamos de novo É que embaçado, cara É embaçado Vocês imaginam que eu tô gravando Pra tentar mostrar Tipo, pra vocês, cara Mas, tipo Porra, se eu fizesse uma live Seria ainda mais embaçado, cara Eu não tenho experiência pra fazer Live Sou meio tímido Aí Nossa, tancando, hein A Kuroko salvou, hein Ai, ai, ai Crito, boa Ah, mas Cuida, velho A Mugino A Mugino ferrou a gente Nossa, mano Essa carta parada, velho Curo, cura o Aotinos É verdade O assistido da Lúcia Cura Aotinos Que tá do lado A boa Levamos Vai tirar Kendex Mata a Mikoto Filho da Man Ah, você vai ter o que você merece A luta já era Tá decidida Ganhando O cara tá com a Kuroko no burro Ah, o Ihara Deve tá com o Ihara Escolheu bem O Rambo Ai, não foi dessa vez, né Consegui parar o Rambo Tava embaçado Então, se a gente estivesse fazendo live, cara Ia ser mais complicado Porque Ah, tipo Mostrar aí os roubos do celular Ficar toda hora caindo O jogo voltando Os cara não quer isso O que eu vou explicar pra vocês Eu, quando eu vi Tipo Aqui Seis Seis Quer Ver aí Os O Vini Locão É imbatível Vinicius é imbatível Nada disso, cara Quando a gente Escala Assim Olha o time A gente A gente só vê a primeira carta Do adversário A gente não sabe O que o adversário Vai ter por trás Das interrogações As vezes As vezes o cara pode ter Tipo Um time Verde ali Um time vermelho Um time azul Tipo Bem alinhado Que precisa que você faça a jogada E você cai na armadilha Eu caí na armadilha desse cara Então Tipo A gente não foi Todo imparável Nesse negócio aí Não O Brasil foi imparável Que é aquilo Mas aí Tipo Nós tomamos A gente perdeu A vida não é só feita de vitória Tipo Se a gente colocasse Aqui O azulzinho Aqui em cima Pra counterar O vermelho dele Com Toma Com Mikut Aí a gente Ia ganhar A gente perdeu Porque A gente não sabia Acabou caindo na armadilha Do adversário Aí olha só O que aconteceu Na volta Na volta Que eu peguei o cara de novo E dessa vez É em si É que o vermelho dele É muito forte Camijotoma DHS Um dos melhores Cara Desse jogo Não tem como Mas a gente trocou Olha como a gente virou Pra cima do cara Mas vamos ver Vamos ver A luta Começando pela nossa derrota Aqui em cima Mas não deixamos De jogar bola Vamos lá É a primeira vez Que vocês vão ver Uma luta Que o meu time perde Que a gente só mostra Como quando ganha A gente mostra Como quando tá ganhando A gente é safado Mas não tem uma intenção Tem que mostrar as derrotas Também Vai pegar um oponente bom Uma luta digna Daí a gente mostra a derrota Tancamos Inversão velho Se assistir do Acel É brabo É dojento Se assistir Ai Matou a Mikutsu O importante é a Otinus Otinus Tancano É o mais importante Vai Leva a Mikutsu Do cara Embora Leva o Kami Jotono Ai Vai lascar Mano Vai lascar O cara O cara tá com o Edward Ai 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 Tancano Ai Que pariu Não deu Hein O cara Destruiu a gente Agora Tem volta Amigão Tem volta Eu devia Pôr o Kami Sato Cara Na Otinus É que o Kami Sato Ainda não tá pronto Tem que comer um arrozinho Com feijãozinho Que aí vai ficar legal O Kami Sato Kakeru Ainda tô Mamo do Zuru Ai É verdade Eu esqueci A gente perdeu Essa luta Ai Que bosta Usura 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 livre De marcação Matou os nossos Dois Mano Esqueci que foi derrota Eu pensei Não Vamo virar mesa Vamo virar mesa Como sempre A virada não vê Triste Que o combate Foi bom A luta foi boa Vamo lá Vamo ver aqui Agora Agora a gente Venceu Vamo lá Ai Que bosta Só trava Vamo lá Agora vai funcionar Vamo lá É o jogo Bonito Do Brasil O adversário Tá só Na defesa Agora Botou Kuroko Né Pilantra Tommy Perdeu John Fortane Vamo com tudo Ai Hoje Não Hoje Não Hoje Não Hoje Sim Vamo lá Vamo lá Assim é daorinha Quando mostra as cartas Eu prefiro Eu prefiro Quando é porradaria Comer no soto Sem mostrar as cartas Mas Quando mostra as cartas É legal também É daora Daora mostrar as cartas Ai 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 Essa doeu O grito dessa mina Deu na alma Tá maluco Isso Isso deu mais Deve ter doído Ai 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 Levando Vamos bater Vamos bater No cara Tome Vai voltando Sem problema Agora Agora ganhando Tinha nem jeito Vamos lá Era pouca que o meu time caiu Era que o meu time era azul Ai o Gunra destruiu A nossa equipe Aposto que era isso O Gunra com a Yurt Aí com esse nosso time aqui A gente ferrou Com o jogo do cara Entramos na Aí deu tudo certinho Mas vamos lá Ah velho Assim não dá Vamos lá Vamos lá Agora voltamos Vamos lá Vamos ver Assim é mais legal É bonito visualmente Nossa Tancou Mano Agora o cara vai resistir Que azar Nossa Boa Uma só Aqui é assim Ai 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 Matou Matou O santo Vai perder o SP Rapaz Vamos lá Vamos lá Ai Falhamos 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 Miseravelmente O cara enganou nós Ai 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 Cara O Tati Suya virou O Tati Suya virou Sensacional Tati Suya virou Tati Suya virou Tati Suya virou Virou o jogo Virou a luta Ganhamos combate Poderoso Confira 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 Nossa mano a gente perdeu No campo do meio Vamos lá Foi boa luta Com certeza Vamos ver É a última sequencia Galera Pois essa Ai A gente fica livre Ficar na boa Boa luta Boa luta Ainda bem que o Atinus não mirou na ideia aqui. Ainda bem que o Atinus não mirou. 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 Eu erro o nome, cara. Ei, moço. Acabou. E o bicho se mantém ainda. Pra você ver o nível. Se foi, vamos lá. Já era, ganhou. Tá sem imunidade e ganhou. Nossa, isso foi difícil. Foi duro, cara. Foi duro. O adversário ficou se defendendo muito bem. A defesa. A defesa foi boa, cara. Essa aqui a gente perdeu, né? A gente foi com o time verde e o cara foi com uns vermelhinhos bons ali. Uns vermelhinhos bons. E aí não teve como aguentar. Putz, não. Ah, não, 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 não. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Tô, cara. Como que o cara sobreviveu? O cara aí foi um herói, velho. Sobreviveu. Uma jogada dessa, velho. Coitado de mim, mano. Não consegui matar o cara, velho. Que azar. Aí zoou, mano. Roubamos. Não tem conversa. Roubamos o SP do cara. Agora é o especial do Santão, filho. Segura. O Santão vai usar, velho. Confia. Confia. Meu Santão vai varrer os cara. Vamos, Santão. Nem é cansar que ativou a passiva, velho. É o Santão. É agora, é agora. Os cara tá com tudo. Até travou, mano. Até travou o jogo, velho. Ai, ai, ai. Tô triste, mano. Doeu. Ah, o cara tá me roubando. O cara tá me roubando, velho. Botou essa mina que rouba o SP, velho. Já era, já era. Ganhamos. Ai, 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 ai. Ai, mas pôs um kill. Ai, não, mano. Ah, não. Nós não ganhamos. A gente perdeu. Ai, que saco, velho. Esqueci. Foi derrota. Foi derrota. Não tinha como. Ai, ai, ai. Essa doeu. Essa doeu na gente. Foi derrota. Tinha esquecido que a gente perdeu. Ai, ai, ai. O último. O último. O último que é pra. Que é pra ficar tranquilo. Que é pra zerar. A última rota. É da corrida. Vamos com tudo. É isso ai. Vamos acreditar. Vamos lá. Nossa, mano. A Shutaura. Onde que o cara colocou essa Shutaura, cara? Essa Shutaura ai, ela é super da cor roxa. O cara tava usando uma cura amarela, velho. Uma carta amarela. Essa Shutaura, velho. Olha que a Shutaura tinha um excelente efeito. A Shutaura. Eu não lembro do efeito dessa Shutaura. Eu queria muito pegar ela. Acabei não conseguindo. Na Shutaura e a Shutaura. A coisa eu faço é um. Um vídeo. Nossa, pegou nos dois, cara. Um vídeo de Gacha ai. Pra conseguir umas cartinhas. Um vídeo poor Honda. Um aqui, gente. Um aqui, vamos. Uhum. Um aqui. O cara tem os dois tipos de reflexão, mano, o cara é estudado esse, a porrada doeu, o cara lutou muito bem. Acabou, acabou, finalmente, graças a Deus, acabou. Acabou, quanto tempo que nós estamos aqui, nós perdemos, mostrando aqui, a tortura acabou. Vamos lá, posição 48, os cara, vai ter que comer um arrozinho com um feiozinho para derrubar nós. Vai ficar caindo pelas tabelas, tá difícil. Aqui, 35, 48, a gente manteve. Aqui, a loucura que é, 4 horas da manhã, velho. Aqui é só na categoria. Quem sabe aí, futuramente, eu não faço um vídeo rodando. Aqui, opa, a gente tem um tiquetezinho, né? Se o jogo não travasse, né? Mas vamos lá. É, travou. Ah, eu vou mostrar a abertura do jogo. Vocês viram aqui que nós é Brasil, né? Que nós não mente. Os inícios 10, não mente, não. A gente não mente. A gente faz aqui os baratos aqui para ajudar. Aqui, a galera, se carregar logo. Tem que carregar, parceiro. Vamos lá, agora vai. Mostra a abertura aqui do Tori. Acho aqui para vocês. O jogo do Tori Majutsu no Index Imaginary Fest. O jogão. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Todos os tempos. Um jogo bom de estratégia. Papai tem história, hein? Não sei dizer. A gente está gravando, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Vamos ganhar. Vamos ganhar, caralho. Vamos ganhar, que é para dar certo, cara. Aqui o estiquetezinho aqui. Dois da coleção, mano. Vamos ganhar. Hoje eu não quero saber, cara. A gente sempre sofreu, cara. A gente está gravando aqui. Vamos fazer a súplica aí para ganhar. Eu ganhei a Yutsu. Até agora eu só consegui o Kameisato Kakiru, velho. Eu quero a Yutsu. Eu quero a Yutsu, mano. Vamos lá. Por favor, mano. Por favor. Pelo amor de Deus. Estamos gravando. Estamos gravando, caralho. Quando a gente está gravando, a gente tem que ganhar, velho. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, mano. Não vai vir. Que azar. Ai, ai, ai. No ticket, velho. No veio. No veio. Que azar, velho. Olha o nosso Kameisato Kakiru, velho. A gente tem os caras tudo lascados, né? É que aqui vocês não vão ver direito, né? É complicadinho, mano. Vamos pegar mais uns Gekotas aqui para a gente rodar, mano. 3 mil Gekotas para rodar. 10. E tem que torcer para vir ainda. É complicadinho. Brasileiro. Vida de brasileiro no Tori F não é simples, não. É complicada. Complicada a vida do Brazuca. Aqui, velho. Vamos pegar aqui. Vamos farmar uns negocinho. A gente mostra só umas coisinhas e termina. Que o vídeo já está ficando longo. O vídeo vai ficar longo pra caralho. A gente está gravando pelo Mobizen, cara. Eu não sei se a gente tem um aplicativo de gravação melhor que o Mobizen, cara. Ou se o Mobizen está bom aí. É que aqui no Batalha de Classe é de... O nosso deck é muito brasileiro, cara. O nosso deck é muito brasileiro. A gente não consegue nem fudendo as novas estrelas. O nosso deck é brasileiro demais, velho. É um deck BR. As cores boas é verde e amarelo. Vai aqui, olha. Vou comprar só uma coisinha aqui pra ir rápido. Vou mostrar as cartas e vou finalizar, cara. Assim, na boa. Sem choro. Nem vela. Vou mostrar aqui pra vocês. Passamos, né? Passamos. As cartas do papai aqui. Atualizando. Atualizando que os moleque é foda, né, velho? Está aí, olha. Está com as cartas niveladinhas, cara. Tudo no mesmo nível. Tipo, nível 114. Aí, pá. A gente tem um padrão pra nivelar as cartas. Quem quiser umas dicas aí que é do Brasil aí, a gente vai explicar aí o padrão de qualidade. Do Vino e Loucão, podem ver lá as cartas. Mas é tranquilo. Aqui, agora vamos mostrar aqui o nível da comida, né? O food level. Aqui, o F.L. Das minhas cartas aqui. F.L. F.G. Food level. Food grid. Gringaiada aí. Os estrangeiros. Os gringaios aí. Chama do que quiser, mas... Eu prefiro chamar de food level mesmo. F.L. E é nóis. Pra não complicar. Agora vamos mostrar das assiste aqui. As assiste tá potente agora. Olha o Kami Sato. Kami Sato é Zeruela. Kami Sato é Zeruela, cara. Aqui. A gente tá ali no nível D ainda. Pra pegar os tickets aqui de... De Awakening vai demorar um pouquinho. Aqui pra... Pra o nível 6, mano. Nível 6 já fica legalzão, mano. Kami Sato. Aqui os outros aqui. Aqui, mano. Shizuka Kami Jotuma. Tem... Uma boa variedadezinha, mas é um deck BR, cara. É um deck BR. Eu não tenho carta vermelha que seja muito boa. Carta azul. Faltam opções. E a gente tem que ter determinação pra conseguir os nossos sonhos. Acreditar. Que um dia você vai conseguir ser um bom jogador. Você entendeu? A gente vai conseguir ser um bom jogador, velho. É na luta, cara. Antes eu sofria pra opar as cartas. Agora tá tudo... Eu tenho condição de deixar umas boas aí no FL 56, aí. No FL 49, tudo padrão, assim, quase legalzão. E fica massa, velho. Aqui, ó. É mostrar pra vocês aqui. Cadê, cadê, cadê? Vocês querem ir? O contato aqui, ó. O contato aqui, ó. É Vinícius 10, aqui, ó. A força aqui. 4.952.224. Tão potente. Vamos longe. Vamos longe. Temos que sempre acreditar pra ir longe. Aqui, as classificações aqui. As classificações a gente tem que melhorar. A gente vai se forçar pra esse. Mas eu vou mostrar aqui a coisinha. Pra vocês aqui. Com Deus, estamos juntos. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Uma dica de pai aqui, ó. Dica de mestre. A força individual, cara. A gente... Aqui, com a força individual aqui, pra impressionar, rapaz. Pra impressionar. Aqui, eu sou... Um sub-líder, né? Vice-líder aqui da... Da Mino Guilda, cara. Aqui. Aqui, tá... Tá destaque aqui. Eu sou... Vice-líder, né? Sub-líder aqui da Mino Guilda. Aí, tipo... Você vê lá, os companheiros de Guilda aí. Você quer impressionar os caras. Aqui, com a força individual. Eu vou ensinar um truquezinho maneiro. Aqui, ó. Atimamente, o método do jogo... É as cartas novas, as cartas que chegam. Super cartas, cara. Pega aqui. Chega aqui. Faz um time. Coloca as cartinhas melhorzinhas aqui. Pode pressionar os seus amigos aqui, ó. Mas, tipo... Coloca elas em combo bonito. Tem que fazer bonito, ó. Time lindo aqui. Time colorido. Cara, você pode mudar o time... De acordo com o que você vai jogar. Aqui, que fica... É legal também. Fazer umas estratégias. Mas... Pra impressionar os parceiros... É isso aqui, cara. Pra impressionar... É sensacional aqui, ó. Aqui, a Salina. Aqui, do Marroca, cara. Sai daqui, impressiona. A Lina aqui. Temos aqui o... O Tachisuiashiba. O nosso Mita. Como resolve. Como é decisivo. A Miyuki aqui. O Mandela. Sensacional. A Miyuki aqui, ó. Kitayama Shizuku. Kitayama Shizuku. Combo único. Que eu tiro a seta e prende, cara. Ó o Thorzão. O Thorzão é lenda, rapaz. O Thor. Segura o Deus do Trovão. Kamijô. Kamijô Marroca, filho. Sensacional. Aqui, eu botei a Anne aqui, por causa dos estátuas. Mas ela tem mental. Dá pra brincar com uma Anne. Aqui, uma Anne do Durarara. Aqui. O Alistar aqui, falta pouco. Cadê? Eu quero ver os fragmentos. Alistar, cara. Eu confundo. É o Eilas. A gente sempre confunde aqui. Alistar com o Eilas. Aqui tem o Alistar. Um brolho danada dentro do jogador. Aqui, cara. É aqui. É aqui. Temos 109, velho. A gente precisa ganhar mais umas partidas, velho. Na batalha de classe, velho. Aqui, vamos mudar para o nível aqui. Ah, mas é isso. É que a gente contamos aqui, para impressionar os parceiros. O truque de mestre. Aqui, tem que ter o carisma aqui sempre. Vamos que vamos sempre acreditando, galera. Mas é isso. Aí, galera. Um abraço aí para todos vocês aqui. Ficar de boa aí, todo mundo. A gente está sempre tranquilo. Sempre acreditar nas coisas boas. Não desistir dos seus sonhos. Um abraço aí. Para todos vocês. Eu espero que gostem do vídeo aí. Esse daqui é sensacional, esse jogo. Um jogo maravilhoso. É nóis. Vamos com tudo. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Falou. 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 Obrigado.